Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa campanha The True Air of Timur. Galera, eu decidi que nós não vamos atacar dele agora. A situação não está nada favorável. Se John Purr viresse, ok, eu declararia a guerra, teria que lidar com o Bengal, seria um caos, mas tudo bem. Só que essa situação aqui com o John Purr não vindo é simplesmente inviável. Eu não vou declarar essa guerra aqui não. Inclusive eu vou cancelar esses mercenários aqui que eu tinha mandado fazer. Vou cancelar imediatamente, tá? Você vai me devolver um pouco de grana aqui. Significa que nós estamos gastando quase um lucato mensal, isso tá ok? E imediatamente eu vou recuar esse cara aqui, eu preciso fabricar um claim nesse cara aqui. Nós vamos atacar Baluchistan ao invés disso. Baluchistan é bem melhor de atacar, galera. Bem melhor, bem mais fácil, bem mais tranquilo. É uma guerra que eu consigo ganhar sozinho. Então, simplesmente eu não tenho que me preocupar aqui, tá? Simplesmente eu não tenho que me preocupar. Ele já está descendo por algum motivo, né? Eu acho que ele sentiu o pessoal chegando. O que você está fazendo? Show Superiority com o Dele. Dele, pelo amor de Deus. Vai mexe com o John Purr, pode ser. Eventualmente nós vamos precisar disso. 10 de prestígio, isso é bom. Esperar mais um tique. Perfeito. E deixa eu só ver uma coisa aqui. Esse estado é tudo isso aqui, né? Ok. Eu quero ser um total de 19, 21, 22 de desenvolvimento. Produz grão. Essa produção aqui é boa, Dice. Ok. É um lugar que vale a pena declarar guerra por isso. O objetivo é você tomar isso aqui. Marra. O cara lá embaixo vai vir, mas tudo bem. Eu não vou pegar todas as províncias para mim. Vou pegar só essas três. Então, isso está ok. Eu não preciso me preocupar exatamente com isso, né? Esse é o cara que tem mercenários. É, de fato. Isso aqui é um forte nível. Eu vou deixar três caras para trás e você vai carregar o meu cara com SIG. E é isso. Ok. Vamos declarar essa guerra. Ok? Não vou chamar ninguém. É uma guerra que eu posso vencer sozinho tranquilamente. Eu venho direto para cá, por favor. Você vem direto para cá. Você vem direto para cá. Na verdade, deixa eu até pegar cá. Você vai... Você vem para cá. Ok. Vou fazer SIG nesses lugares aqui de uma vez por todas. Acho que faz mais sentido para mim. Enquanto isso, eu quero melhorar a minha relação com você. Vou continuar melhorando a minha relação com o meu vassalo, tá? A ideia aqui, galera, é que eu vou tentar fazer mais alguns vassalos, tá? Vou tentar fazer mais alguns vassalos para eu ter um poder militar maior. Isso vai fazer uma enorme diferença para a gente. Meu tratado de paz com esses caras acabou de cair. Não com os Timolitos. Os Timolitos eu tenho um tratado de paz um pouco maior. Mas, por exemplo, com a Transoxiana vai acabar agora, tá? A Transoxiana vai acabar agora. Isso aqui foi com Sistã? Não tem que meu tratado de paz caiu, então. Por que você está me atacando aqui? Esse forte aqui não é legal, né? Isso aqui é um montaíris. Um forte. Uau. Não usei isso. O cara continua vindo. Isso não é exatamente legal. Não é a melhor das colocações. Ok? Desculpe, ele não vai tomar stack wipe. Mas, ok. Vai ficar um bom tempo. Esse aqui. Desconfort nível 2? Aqui está mais um, só que aqui é dois. Não faz muito sentido, mas ok. A gente consolidei com Sistã, para não gastar muito ponto. Vou deixar mais dois regimentos aqui. Não sei se eles vão pegar por aqui. Tem esse cara se recuperar para conseguir batalhar de novo, vai demorar. Você vai atacar por aqui, né? A Sistia aqui parou por conta. Por faltar um regimento. Fist consolidei também, para não gastar todo o meu menos power. Importante manter assim. Ok. Perfeito. Gostando uma grana, mas a gente vai ganhar essa batalha aqui. O diabo não sabe o que fazer, né? Está ok. Podemos tirar esses 6x. Seja isso aqui. A volta seria muito grande. Deixa eu falar. Líder militar me deixou. Obviamente, aqui de baixo, né? Obviamente. Legal. E aí? Precisa rolar um líder. Porque eu acho que eu não consigo pedir ainda. De fato, estou longe de poder pedir. Ok. Esse líder aqui vai ser o senhor. Sérgio. Perfeito. Vamos ver como é que ele é? Uau! Uau! É uma besta. Uau! Tudo bem? Ele não tem seed points, mas ele tem 6 pontos da fase de choque. Uau, galera. É muito forte. Agora eu vou querer tirar essa coisa daqui. Essa guerra aqui vai ser rápida. Assim, não rápida, mas vai ser tranquila. Eu preciso que alguma coisa aconteça com o Bengal, tá? Eu preciso que o Bengal exploda. Entre em guerra com o Ming ou coisas do tipo. Para eu conseguir declarar guerra em Delhi. E seria interessante que essa guerra contra a Delhi não demorasse. Porque ele está ficando mais forte cada vez que o tempo passa, né? Então, não seria interessante essa guerra demorar. Eu estou perdendo grana agora. Aqui, eu acho que eu estou... É, eu peguei toda a grana aqui. Provavelmente eu peguei toda a grana dessa província também. Não, ainda não. A província aqui também tem grana, ok? Tanto escolhas. Perfeito. É... Retorno para o Legalismo. Sempre em direção ao Legalismo. Cara, eu adoraria pegar uma dessas províncias de Delhi para poder... Fazer a instituição da Spawn, né? Porque nós vamos ter problemas de Spawn de instituição. Agora, eu preciso de pontos para fazer Spawn de instituição. Ok? Aqui já é ela. Vou pegar um regimento aqui. Vou pegar esse cara aqui com um ponto. Pode ir para cá. Ok? Um de base taxa ali eu quero. Essa Seed aqui também acabou. Ok. Ah, hein? Balucho está. Olha só. Eu não quero muita coisa. Eu quero só essas três províncias aqui. Grana. É, você ainda não se entregou. Então, vamos fazer Seed. Vamos fazer Seed. Seed Mode. Seed Iris. Olha só. Para cá. Para cá e para cá. Sem esses caras, provavelmente vão se entregar. É, tão quase. E seria interessante também pedir War Reparitions. Só essas três províncias aqui. Nada mais. Só as províncias aqui de Lahore. Eu... Vamos ver se fosse interessante pegar essa província aqui para eu ter acesso a mar. E só isso. Como é que vai ficar minha situação agressiva? Mais do que eu gostaria, mas está ok. Acho que dá para segurar. Olha, tem 14 regimentos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ainda não? Ainda não? Provavelmente ele vai vir. Ficou de montanha. Perfeito. Vamos mover todos os meus exércitos para cá. Vamos ver se isso vai ser o suficiente para ele sair daqui. Eu acho que ele vai tentar fazer siege em algum lugar. Eu deveria ter entregado isso aqui para pundiar para segurar. Segura isso aqui para mim. Segura isso aqui para mim. Eu não quero ficar pagando por esses fortes. Até que ele... Eu não deveria ter feito isso, mas já foi. Eu iria precisar dos pontos registrativos para os ecórias aqui, mas estou aqui. What the fuck? Exatamente no momento que eu gastei todos os pontos registrativos, ele faz isso. eu vou recuar com meus soldados aqui também que eu não quero ficar sofrendo a treta aqui E aí e a deixa eu retornar isso aqui para mim só para ver se eu tratar de paz é possível Ainda não por muito ainda ok a gente vai esperar Deixa eu voltar para punjab Por enquanto nós esperamos então vou ficar de olho na movimentação desse cara eu não vou atacar ele aqui nessas montanhas não vou fazer isso de forma nenhuma impossível fazer isso não vai acontecer e é bom que nós vamos juntando pontos administrativos também eu tô fazendo grana de alguma forma então está maravilhoso provavelmente para um diabo tá bebendo bastante grana já e com 16 Ducatos Uau e deve estar pagando por dois mercenários aqui é bom então perfeito eu quero fazer esse clã aqui isso aqui vai ser importante o que eu sou mais caro em marcha pelo menos pretendo fazer isso é melhor a relação com você e o luxo é meu inimigo não é né não é não e aí seria interessante ganhar alguns pontos e movimentar para cá eu tirar a grana dessa província aqui e aí e aí e aí e aí e mais um cor feito deixa eu só olhar uma coisa faz parte de tudo isso aqui né eu nem vou transformar para você em estado apesar de você ser uma boa província então que tem silk e tudo mais acho que não vale a pena é mais um tique por favor eu acho que ele ainda não vai aceitar olhar de novo e falta pouco e falta bem pouco inclusive e esperar mais uns dois meses provavelmente ele vai aceitar a minha pedida vou começar a e aí e bingão cama menos faça faça alguma coisa atrasando muito minha minha expansão isso não é legal está sendo atacado por quem e agora eu vou cancelar esse suporte de independência aqui porque isso aqui não está me levando a lugar nenhum só está torrando pontos diplomáticos meus então acho melhor fazer isso você e você 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 quem mais e você eu vou tirar isso aqui é que vocês não querem então não serei eu estou torrando muito ponto diplomático aqui com isso e aí e 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 Será? Será que agora vai? Só quero três É, na verdade Eu precisaria dessa província aqui Ok, 66 Ducatos E essas províncias, me parece justo Me parece justo Um pouquinho de expansão agressiva, mas está ok E o Arap também Perfeito, tchau Tchau, tchau, tchau Esse forte aqui é um ótimo forte Os caras aqui não tem forte, mas esse forte aqui é um ótimo forte São montanhas, eu tenho um forte aqui Eu vou manter esse forte Eu vou manter esse forte, mas eu vou desativar Vou desativar os dois fortes E vou Como eu queria entregar isso aqui para alguém Ah, faltou esses dois lugares Provavelmente nós vamos ter que lidar com 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 rebeldes Provavelmente nós vamos ter que lidar com rebeldes, galera Mas enfim Deixa eu inclusive diminuir a manutenção do meu exército E ficar de olho nos possíveis rebeldes Inclusive eu posso ter rebeldes aqui em Herat Não quero ter que lidar com eles E aqui também Também não quero ter que lidar com vocês Não é legal Eu primeiro não estou afim Perdão, galera Esse forte a mais não é nada legal Mas ok, são belos fortes Vamos tentar manter eles E aqui é importante fazer cor E o último falta essa Ok Ah Deixa eu movimentar esses caras para cá Vou movimentar esses caras para cá Porque eu vou Vou declarar guerra Vou atacar a cangra Concordo nisso aqui Perfeito Eu quero atacar isso What? Você está em guerra contra quem? Com uma honra Perfeito Perfeito Timing perfeito Maravilhoso O que você está fazendo? Você está vendo fazer siege aqui, né? Certo Preciso pagar meu exército novo Ah Preciso declarar essa guerra Esse cara não vai ajudar Maravilhoso Mais um tique perfeito Vamos declarar essa guerra Acho que aqui Esse cara vai sair com o tempo, vai Ou o God não saiu com o tempo Desconforte que nível Nível 1 Preciso de 3 regimentos só Deixa eu ver se eu vou ficar Esse cara aqui O cara com Consige, certo? O cara consiste Eu não sei Volte pra cá Perfeito Agora sim Esses caras fazendo siege Enquanto isso eu fico dando surprise no No unrest aqui também Maravilhoso Seria muito legal Seria muito legal ter o cara Do national unrest Barato Não é o caso aqui Por enquanto o que temos pra nossa campanha é isso Deixa eu retornar esse cara Não preciso mais dele Eu preciso na verdade Começar a pensar Nos meus próximos movimentos Eu já consegui um spy network aqui Depois eu declaro guerra nesse cara Provavelmente com uma U1 vai ajudar ele Ah, siege é meu Perfeito Eu sei que esses caras já iam roubar minha siege Nada com o bengal Você tá em guerra contra quem? Andra Andra Veja negar ele Já teve É Vai ser uma porcaria isso aqui galera Atacar a dele vai ser muito complicado Eu vou ter que ter Um poderio gigantesco Eu não contava com isso Eu realmente não contava Você é aliado de João Pôr João Pôr obviamente te ajuda aqui Você também é aliado de João Pôr Você Você não tem nenhum grande aliado Mas você já é forte por si só Você é Melwar Uh Você Atrairia Delhi apenas Não Você atrai Khan também Khan Khan é uma nação Não muito grande Mas tem um poder militar bem grande Olha só Por aqui assim Então poderia um militar bem grande Minha responsabilidade Adoro esses Eventos Deixa eu olhar uma coisa Delhi 15k eu quero Nós ainda estamos à frente Do tempo Em relação a Delhi Mas ainda não é o suficiente Já me profissionalizo Ok Significa que eu posso Clicar de novo Não Mas eu posso pedir o general De novo O que é? Não dá esse general aí Vai Não dá o general Ok Bom general General ok Pena que não tem siege Eu preciso muito Desse manpower também Mas Acho que não vai rolar Não por enquanto Não quero perder 15 de lealdade Com você Por enquanto eu só tenho Esse style aqui Para criar Não estou afim também Quietar Ah fala sério Eu estou pagando Com esses fucking forts E eu estou pagando Esse editor aqui Desde o início do jogo Oh god Eu despreendi Vocês Explica porque Eu estava gastando Tanta grana 10 de prestígio Sim Por favor Computados rebeldes 60% Balochistan E Kashmir Tá Eu provavelmente É Infelizmente Eu tenho que Eu tenho que fazer isso Eu não quero Ter que lidar Com esses rebeldes Aqui de verdade Eu realmente não quero Ok O lugar aqui Já acabou Perfeito Ah Eu vou querer liberar Algum dessas nações Aqui como vassalo Talvez Talvez até Cada uma delas Ah Mas eu não acho Que eu quero libertar Kangra Porque Kangra Tem National Text Modifier E Attrition for Enemies Não tem nada Exatamente Interessante Aqui Deixa eu olhar Uma coisa Se eu quiser Tornar você Meu vassalo Isso me dá 6 Disponsor agressivo Ok Se eu pegar essa Me dá 9 Tá bom Eu acho que eu prefiro Engolir os 3 Disponsor agressivo Aqui E depois libertar Esse cara Como um vassalo Eu acho Que é melhor Na verdade Eu acho que é melhor Eu vou precisar De pequenos vassalos Aqui E esses vassalos Vão me ajudar A destruir Dele mais pra frente Galera Vou encerrar Espero que vocês tenham gostado Meu nome é o Waka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau Tchau